Ah, o cara fechou uma empresa, mas era uma empresinha pequena, tinha só 5 funcionários. Não, show de bola, era uma empresinha pequena, tinha só 5 funcionários, show de bola. Mas o aluguel era 3 pau e meio, cada funcionário ganhava cerca de 3, um pouco mais de 3 mil reais por mês. Os funcionários comiam e consumiam em volta da empresa, não vão mais consumir. Aí o restaurante que tinha na esquina, já tava daquele jeito, 5 pessoas a menos pra comer todos os dias. A empresa de perto também fechou, fechou mais 5, menos 5 pessoas pra comer. Pô, restaurante já não tava conseguindo se manter, fecha o restaurante. Aí o que aconteceu? Mais 5 pessoas desempregadas. Mais um aluguel a menos sendo pago. Entendeu? A economia, o ecossistema, o GT tá comentando, o ecossistema econômico é muito maior, é muito mais intrínseco, cara. É um castelo de cartas, é um bagulho que vai quebrando um, vai quebrando outro e entra numa desgraça absoluta, cara. Eu infelizmente vou fechar duas empresas que eu tenho ainda esse ano. E eu não fico nada feliz, assim. Eu fico feliz e tipo assim, eu vou poder aqui botar a minha capa de André anarco capitalista anti-Estado e poder falar, porque eu, quando o governo Lula entrou no poder, eu fechei duas empresas minhas para não dar mais dinheiro para esse governo. Entendeu? Na verdade, essa vai ser a desculpa que eu vou falar para vocês. Essa vai ser a desculpa que eu vou falar para fazer a sinalização de virtude. Mas, na verdade, é óbvio que se essas empresas estivessem dando dinheiro, estivessem dando lucro, ainda é óbvio que ia mantê-las abertas. Entendeu? Mas não, as empresas não estão mais dando lucro. E as empresas não estão dando mais lucro por quê? Porque as pessoas estão segurando dinheiro. As pessoas estão com medo de gastar dinheiro. As pessoas estão com medo de ir no restaurante. As pessoas estão com medo de consumir. Sacou qual é que era? Poxa, cara, eu hoje fui almoçar. Saí para almoçar com as minhas filhas. No lugar que eu fui, o cara está vazio? Minha mulher falou, nossa, que estranho, está vazio. Eu falei, deve ser porque é final de mês. Eu falei, deve ser porque é final de mês. E deve ser mesmo porque é final de mês. Eu fui hoje com a minha esposa e tal, com as minhas filhas. Deve ser porque é final de mês mesmo. Eu quis mentir para mim de que, tipo assim, não, o pessoal não está segurando. É porque é final de mês. Se nós vier a semana que vem, vai estar lotado isso aqui. Entendeu? E era num lugar, assim, bem comum, assim, sabe? Era um lugar bem comum. Eu gastei menos de 100 reais. Gastei 84 reais para comer com a minha esposa e minhas duas filhas. Só para você ter uma noção. Não era um lugar caro, né? Nada assim... O pessoal sempre deduz que o cara vai comer em um lugar caro. Eu não vou em um lugar caro. Eu me recuso a gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Quero fazer uma coisa cara e faço um churrasco com meus amigos aqui em casa. Mas, tipo assim, poxa, cara. Então, tipo assim, lutem contra o Estado como vocês puderem, tá? Mas saibam que a economia... Cada lojinha que fecha, cada coisinha que quebra, cada coisinha que está fechando, cada vez que você sai de casa e vocês começarem a olhar para os lados, começarem a prestar atenção nisso, vocês vão ver que tem mais lojas fechando. Mais empresas com tapume. E aí? Uma hora essa brincadeira vai desabar. E tudo indica que vai ser ano que vem. Tudo indica que vai ser ano que vem. Porque o pessoal já está falando que não vão bater as metas fiscais, vão ter que aumentar os impostos. Aumentando os impostos aumenta a disparidade social, aumenta o desemprego, aumenta o problema de tudo, cara. Cara, é triste, cara. É realmente muito triste o que a gente está vendo. Mas pelo menos essas pessoas que estão desempregadas estão em casa com muito amor, muita alegria, muita prosperidade. Então, tiraram o peso, tiraram aquele peso, aquela desgraça do Bolsonaro do poder. E agora estão aí, vão poder usufruir dos benefícios do seguro-desemprego e depois talvez não a Bolsa Família.